O saco, caixa de 9, tampa em pinho, o fundo dele e a faixa folheada em ébano, a escala em roxinho dele e o braço em cédano. Caixa de 9, hein? Sem captação, se quiser captação, com jack central é só escolher. Só tirar o solo, né? Vamos lá. E assim, se um dia encontrar com você, quero ter o prazer de dizer que estou recuperado. Bom enquanto durou, já pretende seu passado, apesar dos momentos felizes da vida que eu tive ao seu lado. É isso aí, rapaziada. Valeu, valeu.